O Lanchão, o barco que queria cores Um velho barco, todo branco, que estava parado e não rusa, no canal do Midi. Ele estava abandonado, todo branco, sem cor. Ninguém tinha vontade de subir no barco. Então, uma joaninha, vendo-o triste e sozinho, disse-lhe para ir fazer uma viagem, para encontrar cores e encontrar a boa disposição. Primeiramente, o barco na comporta disse É, tu! Dá-me a tua cor rapidamente! Não, nunca! Tu és antipático! O barco vai-se embora envergonhado e pensa que deveria ser mais simpático com as pessoas. De seguida, ele encontra um plátano e pergunta-lhe Bom dia, plátano! Podes-me dar uma cor, se faz sabor? Sim, toma! O verde claro! Obrigado! E adeus! E o barco branco e verde continua a sua viagem entusiasmado. Chega a Castel Nodari e vê o pastel e pergunta-lhe Bom dia, bonito pastel! Podes-me dar uma cor, se faz sabor? Sim, eu fabrico o azul! Muito obrigado! Adeus, bonita flor! E o barco branco, verde e azul vai-se embora contente. O 14 de julho admira a cité de Carcaçona iluminada. Castelo, podes mudar um pouco do teu vermelho que te ilumina? Com certeza, com muito prazer! Como tu és muito simpático, Castelo! Até breve! E o barco branco, verde, azul e vermelho vai-se embora muito contente. Depois, ele encontra um pato e pergunta-lhe Bom dia, pato! Tu tens muitas cores. Poderias-me dar uma sem encomendar? Sim, aqui tens o castanho. Muito obrigado! Tu és muito simpático. Adeus, pato! E o barco branco, verde, azul, vermelho e castanho continua a sua viagem pelo canal todo contente. Avise-me, Nervois! Teve vontade do amarelo, corte a azeitona. Bom dia, azeite! Gosto muito do teu amarelo. Queres? Toma um pouco. Oh, tu és muito simpático! E o barco branco, verde, azul e vermelho, castanho e amarelo continua a sua viagem, vendo-se na água do canal. No final da viagem, à beira de sete, vê um Flamengo rosa. Bom dia, Flamengo rosa! Com um pouco de rosa das tuas asas, tu terás todas as cores. É isso! Tu compreendes-me, pássaro de sonhos. E o barco acrescentou o rosa que o Flamengo lhe deu. Ele estava contente de se ver multicolor. Agora, ele não está sozinho nem triste. Ele está lindo e passei às pessoas no canal. E a joaninha com ele. Comenus Regio 2011-2013, porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, e la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme ao plurilinguisme. E a joaninha com ele. Ele estáMoneta, porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, E aí E aí Obrigado.